A CIDADE NO BRASIL 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 Oremos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 da família de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, que tem Cristo como pedra angular. Em Cristo, toda a construção bem ajustada cresce para formar um templo santo do Senhor e em união com ele também vós sois entregados na construção para vos tornar-vos no Espírito Santo, morada de Deus. Palavra do Senhor. 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 Proclamei a justiça na grande atembaia Não deixei os meus modos, Senhor, venho de trás Não deixei os meus modos, Senhor, venho de trás Não deixei os meus modos, Senhor, venho de trás Seja convosco Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Naquele tempo, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus Disseram-lhe os outros discípulos Vimos o Senhor Mas Ele respondeu-lhes Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos Se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado Não acreditarei Oito dias depois estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles Vê Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse A paz esteja convosco Depois disse a Tomé Põe aqui o teu dedo e vês minhas mãos Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado E não sejas incrédulo, mas crente Tomé respondeu-lhe Tomé respondeu-lhe Meu Senhor e meu Deus Disse-lhe Jesus Porque me viste, acreditaste Feliz os que acreditam sem terem visto Palavra da Salvação Caríssimas irmãs e irmãos Nós neste mês de julho Somos convidados a meditar durante todo o mês No prejuízo e no sangue de Jesus No sacrifício de Jesus Cristo Que não engordou nada para si E cedeu totalmente até à última gota de sangue Também estamos a viver A nossa novena preparação para a festa de São Bento Tão importante na nossa cultura No ocidente Chamado o pai dos monges no ocidente Do monaquismo E hoje, no dia 3 de julho Celebramos São Tomé Não é o dia do seu martírio Porque não se sabe quando foi Mas é o dia da transladação Dos seus relíquias Dos seus restos mortais Embora na nossa memória A presença de São Tomé Faça sempre pensar na incredibilidade E nos lembre daqueles que precisam de ver para crer Como Jesus termina o Evangelho Sua importância não se resume a permitir Inclusão na Bíblia da dúvida humana Ela nos remete também A outras fraquezas naturais do ser humano Como a aflição E a necessidade de clareza E pé no chão São Tomé representa isso tudo Mas, e principalmente Mostra a aceitação dessas fraquezas por Deus E seu filho no projeto da sua vinda Para a nossa salvação A atitude de falta de fé de Tomé Mostra o lado bom de Deus Deus aceita A nossa maneira de ser A nossa falta de fé A nossa incredibilidade São três as grandes passagens Do apóstolo Tomé Nos Evangelhos A primeira É quando Jesus é chamado Para voltar à Judeia E acudir a Lázaro Seu grupo tenta impedir Que se arrisque Pois havia ameaças dos inimigos E Jesus poderia ser apodrejado Mas ele disse Que iria a si mesmo E aflito Tomé E intima os demais Então vamos também E morramos com ele É a primeira passagem É a primeira passagem que nos fala De Tomé No Evangelho Quando Jesus quis ir Quando soube da notícia de Lázaro E portanto Tomé disse Então vamos com ele E vamos morrer com ele Porque havia medo de perseguições Na segunda passagem Demonstra Melancolia e incerteza Jesus reuniu os discípulos Do cenáculo E os avisou De que era chegada a hora Do cumprimento As determinações Do seu pai Falou com eles Em tom de despedida E convidou-os A segui-lo Para onde vou Vocês sabem E também sabem o caminho Tomé Queria mais detalhes Talvez até tentando Convencer Jesus A evitar o sacrifício Se não sabemos Para onde vais Disse Tomé Como poderemos conhecer o caminho A resposta Jesus tomou Para a história Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai Senão por mim Isto é o segundo episódio Que nos fala a Bíblia Da ação de Tomé Com Jesus A terceira e definitiva passagem Foi a que mais marcou A trajetória do apóstolo Foi justamente Quando todos lhe contaram Que o Cristo havia ressuscitado Pois ele era o único Que não estava presente no invento Tomé disse Que só acreditaria Se visse Nas mãos do Cristo O lugar dos escravos E tocasse-lhe O peito Dilacerado Pela seta A dúvida Em pessoa Como se vê Mas ele Pôde comprovar Tanto quanto quis Pois Jesus Lhe apareceu E disse Põe o teu dedo Aqui E vê as minhas mãos Não sejas Incrédulo Mas acredita Dessa forma Sua incredulidade Tornou-se apenas Mais uma prova Dos factos Que mudaram A história da humanidade Hoje na oração da manhã Lemos aquela homilia De São Gregório Magno Que fala Deste evangelho Que nós acabamos de ouvir Na Eucaristia E que diz Que através Jesus ao mostrar-lhe As chagas A Tomé Lhe apontou Para outra Algo muito mais profundo A sua divindade E é este o convite Que Jesus faz Aos cristãos Nós que duvidamos Como Tomé Somos convidados A olhar para as chagas Para descobrir A divindade De Jesus Como Tomé Diz São Gregório Magno Já no século IV O apóstolo Tomé Ou Tomás Na nossa linguagem Portuguesa É Tomás E em inglês Vamos esquecer Como é que se diz em inglês Mas Também Não sei se é Tomás Como também é chamado Tinha o apelido Didimo Que quer dizer Gémeo E natural Da Galileia Era pescador Quando Jesus O encontrou E o admitiu Entre os seus discípulos Após a crucificação E ressurreição Pregou Partiu Cada apóstolo Seguiu uma direção Pedro veio Em direção De Roma Paulo Paulo Não sabe Se chegou Chegou A A A Ibéria Como na altura Se chamava Portugal e Espanha E Tomé Enverdeou Para o lado Da Índia Pregou Entre os medos Medos Era um povo Medos E partas E partas Povos que habitavam A Pérsia Este povo Este povo Da Pérsia Que foi muito Um povo muito culto Muito Muito evoluído E que foi dominado Por os islâmicos E que vive Mais ou menos Na zona do Irão Hoje E aquele avião Caiu com muita gente Que vinha do Irão Para o Canadá São Persas São descendentes Desse grande povo Que foi evangelizado Por São Tomé Mas São Tomé Continuou até O Oriente Foi até A Índia E há indícios De que tenha levado O Evangelho A Índia Segundo as pistas Encontradas Pelo grande apóstolo Da Índia São Francisco Xavier Que era espanhol Mas trabalhou Para o rei português Para o padroado Português No século XVI São Francisco Xavier Encontrou sinais Da ação De São Tomé Na Índia Morreu Martirizado Com uma lança Segundo a tradição cristã Mas a sua festa É comemorada Em 3 de Julho Porque não se sabe o dia Vamos então Confiar A nossa expressa São Tomé O grande apóstolo O apóstolo Que Que é para nós Um modelo E a sua falta De fé É uma referência Para nós Entendermos O projeto De Jesus Cristo Através das chagas Ele viu Algo muito mais profundo Que era a divindade Era o ser divino De Jesus Cristo E esse é o convite Que nos é feito A cada um de nós A cada um de nós A cada um de nós Para as igrejas Para as igrejas Da Índia E de todo o Oriente Para que por intercessão De São Tomé Deem testemunho Da ressurreição De Jesus Cristo Oramos Para os bispos Presbíteros E diáconos Para que Subrogas E licestes Dos apóstolos Edificam os cristãos Em Templo Santo Oramos Por aqueles Que governam As nações Para que Trabalham Sem desfalecer Pela justiça Pela paz E pela concórdia Oremos Por todos Os discípulos De Cristo Para que Adorem O Senhor Crucificado Que por suas Santas Chagas Os salveu Oremos Para os fiéis Que acreditam Em Jesus Apesar De nunca O ter visto Para que Ele os torne Felizes E aumenta Sua fé Oramos Por todos Nós E pelos nossos Familiares Para que Deus faça De nós A sua morada Afim De o levarmos Agora e sempre Oramos Ó Deus Deus bom Santo e justo Ouvir com misericórdia Aquilo que nós Com fé Vos pedimos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém 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 Obrigado. Obrigado. Orar, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, nós vos apresentamos, Senhor, a homenagem do nosso ministério na festa do apóstolo de São Tomé e vos pedimos que conserveis em nós os vossos dons ao celebrarmos esse sacrifício de louvor por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação dar-nos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Vós fundaste a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade e anuncia a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, com todos os coros dos Reis, proclamamos agora e sempre a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Senhor Jesus, Vós, Senhor, seis verdadeiramente santos, seis a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se cobertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice de salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco O nosso arcebispo Michel Maal Todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos Alexander Ferreira, Manuel Neves, pais, sogros, família, Maria da Glória Carlos Valente Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tendo misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos Que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém 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 Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim da terra como do céu O pão nosso Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós procuramos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, e se és os vossos apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja E dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade Vós sejam Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo A paz do Senhor seja sempre convosco Amém Amém Feliz nós os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor Jesus Cristo, e se és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Amém Amém. 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 Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos deste neste sacramento o corpo do vosso Filho Unigénito, fazei-me que, acreditando em São Tomé, que Ele é nosso Deus e Senhor, demos testemunho em palavras e obras desta fé que professamos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós continuaremos logo com o terço, à noite, às nove horas. E também continuamos com a novena, preparação para a festa de São Bento, pela sua importância no mundo ocidental, por tudo aquilo que Ele fez e nos legou. E também amanhã é dia de Santo Isabel de Portugal, nossa querida Rainha Santo Isabel. E é bom que nós, como portugueses, aqui no estrangeiro, a quem nós devemos a devoção do Divino Espírito Santo, a quem nós devemos tanta coisa a esta querida Rainha, que foi mãe, foi esposa, foi viúva, foi um pouco, foi religiosa, tanta coisa que ela nos ensinou e nos deixou como povo português. Nós devemos cantar onde quer que estejamos, a glória desta grande mulher da nossa história, a Rainha Santa Isabel. Desejo a todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe. Desejo a todos boa noite e deem paz. 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 Obrigado.